Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Já deixa o joinha aí, inscreva-se no canal e escreva alguma coisa para mim também, gente, por favor, senão eu fico muito triste. Olha só, vamos aprender a fazer um trevo lindo, maravilhoso, em formato de coração? Vamos? Então vamos lá, gente, para o passo a passo. E aí, gente, quando a gente colocar a massa molhada, a gente faz o buraquinho aqui, tá bom? Logo, para poder secar já com o buraquinho, eu esqueci, eu fiz na faca. A massa que eu fiz aqui, essa eu fiz com areia, tá? Areia peneiradinha, cimento, dois por um, aquele esquema, tá bom? E aí eu vou fazer com ela, com areia. Se você quiser fazer sem areia, tem a nossa massa especial aí, com cola, você já conhece, né? Se você não conhece a massa que eu estou me referindo, é essa aqui, é só clicar agora aqui que você vai ver a receita da massa que a gente trabalha, tá? Então vamos lá. Os quatro já estão cortados, agora espera secar para a gente concluir, né? Então até lá, gente, um beijo. Segundo dia, agora nós vamos dar uma guaribada, né? Que não pode ficar assim de qualquer jeito, não. Vamos lá, não sei nem para onde que eu vou. Vamos por esse aqui, então. Fiz uma nata, coloquei um copo de cimento, um pouquinho de água e umas duas colheres de cola, tá? Também serve para impermeabilizar os seus vasos, você só tem que fazer, passar dentro do vaso e dar umas três de mãos, tá bom? Então é isso aí, agora eu vou passar aqui no vasinho. Tá? Até já. Vou pintar de branco, porque eu tenho esse spray aqui de uso geral, né? Externo. E aí eu vou usar e vou pintar e já volto. Já volto. Meus amores, infelizmente vou ter que terminar o vídeo assim, sem plantar, porque minhas suculentas estavam lá em cima da casa. Meu esposo foi mover a minha mesinha do lugar, deixou no sol, minhas suculentas, a maioria morreram. E infelizmente, né? Muito triste isso. Então eu não pude plantar, tá bom? Mas eu vou deixar uma foto aí que eu achei na internet, no site americano, para vocês verem como é que fica depois de plantadinho. E eu espero que vocês façam, que vocês gostem. Eu amei, cara. Ficou muito lindo. Imagina só no meio de um jardim assim. Nossa, ia ficar divino. Então façam aí e me mostrem, tá bom, gente? É só vocês irem postar as fotos para mim lá no Facebook, Tudo Planta para Amigos. E mostrar os trabalhos de vocês. Participem também do sorteio que está rolando aí. Dia 8 vai ter a sorteio das galinhas. Enfim, um beijo para vocês. Espero que vocês gostem. Até a próxima, tá bom? Tchau.